E aí, todos juntos com a gente, nós somos o mundo, boa noite galera! E aí, todos juntos com a gente, nós somos o mundo, boa noite! E aí, todos juntos com a gente, nós somos o mundo, boa noite! E aí, todos juntos! E aí, todos juntos! E aí, todos juntos! Música 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 Música